Tinha uma mocinha na minha casa que ela tava com um nódulo na mama dela e eu, assim, eu vi daí eu falei assim, nossa, é assim que é? Daí eu falei, deixa eu tocar no meu peito pra ver, né? Daí eu senti um nódulo, mas na hora eu não liguei, que era muito pequenininho. Eu falei, eu acho que não é nada e deixei. Daí quando foi no outro mês que eu toquei de novo, tinha aumentado, daí ele tinha crescido. Daí nisso eu já fiquei meio desesperada e fui no postinho, né? Cheguei lá, a enfermeira já pediu os exames tudo urgente, até que o mundo caiu. Daí eu saí lá do postinho e já saí e implanta. Eu falei, como assim? Eu tinha feito uns exames, fazia seis meses, uma outra ação e não tinha dado nada. E eu piquei, eu falei, mas seja que Deus quiser, aqui não vai ser nada. Mas fiquei com medo, porque tudo que pede urgente já dá um desespero, né? E já comecei a correr atrás e fui aqui, fui ali. Daí quando veio, daí nisso ela já tava já me encaminhando pro HC. E eu passei pelo médico, o doutor Cirano, na época, e ele pegou, pediu pra fazer a biópsia e ele já, dele tocar, ele falou assim, não tá só na mama, já tem outro lugar. Daí aquilo me deu mais desespero. Eu falei, como assim? Eu não tô sentindo nada, eu não tenho nada. E já saí desesperada. Daí ele fez a biópsia, a primeira biópsia veio sem resultado. Veio que não tinha, sem, não deu resultado. Daí aqui no HC que eu fui fazer novamente outra biópsia, que daí veio com o resultado. Daí já tava nas axilas. E daí comecei a fazer o tratamento, daí teve que entrar com as químio. Depois já a retirada da mama, né? Fiz as rádio. Mas, então, foi assim. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. É o cabelo. Ainda foi meio complicado, porque minha filha tem alopecia areata. E ela, com 12 anos, ela ficou careca também. Então, daí eu tinha que, assim, tentar ser forte, né? Meu cabelo perdendo ele. Porque ela também já tinha sofrido por isso, né? Eu acho que o cabelo, quando eu senti que ele começou a cair, parece que eu tava perdendo todas as minhas forças. Foi muito difícil. Daí foi a época que eu mais me desesperei. Até aí eu tava até forte. Com o tratamento, com a químio, tudo, eu não tinha chorado. Mas quando começou a cair meu cabelo, foi a época que eu mais chorei. Pra mim foi o mais difícil de todo o tratamento. Pra mim, o lenço que eu usei foi o meu cabelo. Era tudo pra mim, era assim. Era um amigo que eu tinha o tempo todo. Quando eu acordava de manhã, que eu me olhava no espelho, eu já corria pegar ele. Quando chegava alguém na minha casa, se eu tava sem ele, eu já corria pegar ele. Se eu saía pra rua, era com ele. Era tudo ele. Até quando começou a nascer um pouco o meu cabelo, que daí eu fui me sentindo melhor. Que eu fui, quando eu comecei a fazer a rádio, que o meu cabelo já tava crescendo um pouco, que eu larguei ele. Mas ele foi... Me ajudou muito. Foi muito meu amigo. Foi tudo. Minha família. Eu aprendi muito. Tem hora que muitas coisas, às vezes, a gente não dá muito valor. Daí nessa hora que você parece que você tá achando que... Talvez é a última chance que você vai ter, daí você quer se agarrar em tudo. é família, é passeios, tudo. Então a minha família foi muito importante. Sabe assim, eu tive muito apoio. De amigos. E muito pra igreja. Ter mais fé. É o que eu mais tenho. Ainda tem hora que as pessoas até falam, Sandra, eu... Pede oração por mim, porque o que você pede, Deus sempre tá te ouvindo. E Ele tá. Sempre junto comigo. Ele é tudo na vida da gente. Deus em primeiro lugar, a família, os amigos. Então... Viaje sempre, agora todo ano. Meu marido, que nunca tinha tempo, agora ele tira um tempo pra estar viajando, passeando, fazendo bastante coisas diferentes. Agora eu tenho minhas netinhas, que é tudo também pra mim. A melhor coisa que Deus me deu. Nessa época, quando eu comecei o tratamento também. Então, só tive coisas boas. Não posso reclamar. Só veio maravilhas na minha vida. Erga a cabeça e lute. E nunca desanima. Nunca, sabe assim, fique triste. Eu sempre procurava ser alegre. Quando eu chegava ali no meu tratamento na esquimio, eu fazia amizade. Eu fiz muitas amizades. As enfermeiras... Eu falo assim, que ali foi uma casa pra mim. Você entendeu? Até hoje, quando eu vou ali, eu sou muito bem recebida. Que nem as pessoas falam, Ah, eu tenho medo. Eu não gosto de ir lá naquele hospital, naquele lugar. Eu não. Eu me sinto bem ali. Porque ali eu fui muito bem acolhida. E ali eles me ajudaram. Eu tive muito apoio. Então, é a segunda casa. Minha. Você entendeu? Pra mim, ali não é um lugar ruim. É um lugar bom. É um lugar que me ajudou. Que talvez se eu não teria aquela casa ali. Talvez eu não teria sido salva. Então, ali é a minha segunda casa também. Ali é a minha família. Os médicos, as enfermeiras, as pessoas, tudo. Eu não tenho o que reclamar daquele hospital. Então, a minha filha, a minha filha, ela foi tudo. Ela é até hoje. Ela sofre. Ela sofreu. Ela sofreu mais do que eu. Então, sabe assim, porque ela não conseguia trabalhar. Eu tinha que tentar ser forte por ela. Então, ela foi tudo. Ela sempre me ajudou porque eu tinha que ser forte pra ela não cair. Então, ela me ajudou nessa parte. Por mais que ela fosse daquela maneira, mas ela fazia eu levantar. Porque eu não podia me abaixar pra não deixar ela mal. Então, ela foi tudo pra mim. E ela continua sendo até hoje. Então, vai ser pro resto da minha vida, a minha filha.